Olá meus amigos e minhas amigas eu sou Rogério Pereira estou gravando este vídeo no dia 5 de novembro de 2021 uma data que vai ficar marcada pela tristeza da perda de uma grande estrela da música sertaneja brasileira quem acompanha este canalzinho percebe que a maior tendência aqui é o rock'n'roll mas pra mim o bom sertanejo nunca deixou de ser rock'n'roll Marília Mendonça é tão presente neste quintal nas nossas brincadeiras nos nossos finais de semana que a minha esposa Cátia Pereira eu dei até o apelido de Marília Pereira porque ela vive cantando todas as canções de Marília Mendonça então eu não poderia deixar de registrar aqui neste canal esta singela homenagem para essa estrela que partiu tão tão jovem no auge da sua carreira que Deus conforte toda a família e com certeza vai ter sofrência lá no céu é lógico e para brindar você Marília Mendonça eu sei que você gostava em você gostava essa aqui vai para você Marília Marília 50 centavos senhoras e senhores com vocês a flor e o beija-flor essa é uma velha história de uma flor e um beijinho beija-flor que conheceram o amor numa noite fria de outono e as folhas caídas no chão da estação que não tem cor e a flor conhece o beija-flor e ele lhe apresenta o amor e diz que o frio é uma fase ruim que ela era a flor mais linda do jardim e a única flor que suportou merece conhecer o amor e todo o seu calor ai que saudade de um beija-flor que me beijou depois voou pra longe de mais pra longe de nós saudade de um beija-flor lembranças de um antigo amor o dia amanheceu tão lindo eu durmo e acordo sorrindo essa é uma velha história de uma flor e um beija-flor que conheceram o amor numa noite fria de outono e as folhas caídas no chão na estação que não tem cor e a flor conhece o beija-flor e ele lhe apresenta o amor e diz que o frio é uma fase ruim que ela era a flor mais linda do jardim e a única que suportou merece conhecer o amor e todo o seu calor ai que saudade de um beija-flor que me beijou depois voou pra longe de mais pra longe de nós saudade de mais saudade de um beija-flor lembranças de um antigo amor o dia amanheceu tão lindo eu durmo e acordo sorrindo o dia amanheceu tão lindo eu durmo e acordo sorrindo o dia amanheceu tão lindo eu durmo e acordo sorrindo o dia amanheceu tão lindo eu durmo e a flor